Olá pessoal, você teria coragem de aplicar uma injeção na medula do seu filho, do seu marido, da sua irmã? Né? Depositar ali com uma agulha um remédio? Se você não tem, se você não sabe, não faça. Agora, se você quer saber por que eu tô falando isso, é só assistir o vídeo aí até o final, tá bom? Antes de assistir, dá o seu joinha, curte, compartilha, deixa o seu comentário. Se inscreve no canal e vem com a gente. Roda a vinheta! Sem dor? Sem dor. Fica assim, tá bom. Tchau, papagaio, bora. Prontinho, tá liberado. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Adriana Amaral, saúde e fisioterapia, aqui no canal. Hoje, mais um papo difícil. Queria conversar com vocês. Se você já assiste o meu canal, você sabe que aqui a gente faz algumas terapias injetáveis. Uma delas é o cigen, é uma droga, um neuropeptídeo, que você coloca aqui na medula, quando a medula, né? Essa medula aqui, ela se rompe, ela se corta. E o cigen, ele funciona igual quando você faz um viaduto, hein? Construindo de um lado e do outro, até que eles se encostam, faz uma ponte, tá? Então, quando você tem a droga, você simplesmente... Eu vou mostrar aqui no desenhozinho. Você tem que vir e aplicar ela aqui, ó. Então, tá aqui, você aplica, você entra por aqui e você vai aplicar ela direto na medula. Então, você entra lá, porque aqui não vai, né? Então, se você olhar aqui, não vai. Então, você vai entrar por baixo do processo e você vai injetar o líquido. Porém, olha o que acontece. Eu posso passar a agulha aqui e machucar a medula. Eu posso deixar uma pessoa não paraplédica, paraplédica, ou eu posso piorar a lesão. Ou, se eu trespassar ela, eu posso até levar uma pessoa a óbito. Ah, Adriano, você faz isso? Faço, né? A gente usa uma agulha especial, tá bom? Então, uma agulha especial, uma agulha pequenininha, tá? Que ela não tem como chegar lá. Você tem que saber o seu conhecimento anatômico, para saber por onde você entra, para poder despejar. Porque se eu despejar o remédio aqui, ó. O que acontece? Nada, ele fica fora, ele não chega aonde eu tenho que chegar. Então, eu tenho que aplicar do jeito certo. Ah, mas por que você está falando tudo isso? Eu estou falando isso por quê? Eu tive um paciente essa semana, com uma lesão medular. E ele veio ao consultório. A gente iniciou o protocolo. Tá? E são... O protocolo são 60 injeções, 60 ampolas. Não sei quantas ampolas ele adquiriu. Ele vai me trazendo e eu vou aplicando. Porém, um familiar dele, na sexta-feira, assistiu. Me assistiu aplicando. E simplesmente decidiu aplicar. E aí aplicou no sábado, aplicou no domingo. E... Não é uma droga pra tomar todo dia. Ela não é aplicada assim. E... Pra as pessoas saberem, Eu fiz... Centenas de aplicações... Em um boneco. Depois eu fiz aplicações... É... Monitorado. E na monitoração eu tinha que saber. Depois tem tipo um teste. Você recebe o exame. Você olha lá no exame. Ah, essa lesão eu tenho que identificar. E saber por onde eu vou entrar. Que nível. A inclinação que eu vou colocar. Como eu vou fazer, né? É... Por que eu tô falando isso? Porque quem olha quando eu aplico... Parece ser muito fácil. Parece ser muito tranquilo. E sendo honesto, hoje, pra mim, é muito fácil. É muito tranquilo. Só que eu fui treinado pra isso. Eu fui supervisionado. Até que eu chegasse no nível onde eu posso aplicar sozinho. E eu sou habilitado. Isso aconteceu, né? Então... Me cria um problema muito grande. Ah, mas é que eu quero o bem. Meu, você quer o bem, você pode... Você já imaginou? Se essa agulha... Acerta a medula. Se essa agulha... Se essa agulha... Né? Três passos. Dependendo do nível. Como eu disse, pode dar óbito. Então... É... Não é porque... Você viu... Fazer uma coisa e parece ser assim... Extremamente fácil. Que você tem... Essa capacidade. Essa habilidade. Tem até um ditado... Que diz, né? Pô... Um cara chama... Um funcionário pra consertar uma máquina... Que vale um milhão de dólares. E esse funcionário chega, ele olha... Faz um teste. Em três minutos... Ele consertou a máquina. E aí... Quanto eu te devo? 50 mil dólares. Pô, mas 50 mil dólares? Você ficou três minutos? É muito dinheiro por três minutos. Não. 50 mil dólares ele tá me pagando pelo tempo que eu gastei pra aprender a consertar sua máquina em três minutos. Aqui é a mesma coisa. Então... Não faça loucura. Tá? Procure um profissional habilitado. Isso vai me dar problema. Né? A pessoa vai ver o vídeo, vai ficar brava. Eu já conversei com ela. E... Depois que eu conversei com ela... Conversei com alguns médicos, alguns colegas... Até com o advogado, pra saber de implicações. Ah, mas você já falou que você ensina. Então... Ensinar... Não é observar. Né? A pessoa tem que... Vim, tá fazendo. Se ela tivesse alguma formação, alguma coisa... Nem estaria gravando o vídeo. Mas gravei. Porque... Fiquei muito preocupado. Tá? Eu estou. Vou ter uma... Reunião séria amanhã sobre isso. E talvez... Eu nem dê continuidade ao tratamento. Decisões serão tomadas. Tá bom? É isso. Se você gostou... Dá o seu joinha. Curte. Compartilha. Deixe seu comentário. Se inscreve no canal. Ajuda a gente. Né? Estamos aí com mais de 4 mil inscritos. Vamos chegar... A 5, a 10, 40, né? Vamos atingir o canal antigo. Tá bom? Conto com você. Então... Se inscreve. Curte. Compartilha. E ajuda a gente. Adriana Amaral. Saúde e fisioterapia. Aqui no canal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Com essa eu me despeço. Se você chegou até aqui... Um pouquinho da minha família. Das pessoas que eu mais gosto. Duas coisas importantes na minha vida. A minha família. E a sua saúde. Eu vou lutar como nunca. Por isso são 30 anos na luta. E eu não faço bem. Eu faço ótimo. Eu faço com amor. Até a próxima.